Bom dia, como vai? Sejam muito bem-vindos no meu canal. Erros que os turistas fazem na hora de chegar em Paris. O primeiro erro que as pessoas fazem geralmente é de chegar em Paris sem falar pelo menos 5 frases em francês. Então eu fiz um vídeo sobre como pedir a comida, que é de falar o nome da coisa e s'il vous plaît derrière, atrás, né? E falar só isso já ajuda muito, mas você também pode falar bonjour, que é o bom dia, que é muito básico também. E você quer uma dica, se você realmente falar nada de francês, você fala assim... Je ne parle pas français. Isso quer dizer eu não falo francês. E o simples fato de falar isso, essa frase vai ajudar muito, porque a pessoa na frente de você vai ver que você se esforçou pelo menos uma frase. Você tem também o merci, que é obrigado. E tudo que você tiver de francês, de frases que você aprende, assim... De frases, de conversações muito básicas, vai te ajudar. Porque você vai ser mais recebido, digamos assim, de forma mais legal. Legal, porque às vezes o parisiense é um pouco rude, infelizmente você sabe disso. Dois, chegar na alta temporada. Outre saison em francês. Ou seja, junho, julho, agosto e talvez setembro. Por quê? Porque daí você vai pegar todo mundo. Toda a terra vai na França. Eu vou te passar uns números que são assustadores. Por ano tem 6 milhões de pessoas que vão na Torre Eiffel. E tem 12 milhões que vão em Disney. Então, se você tiver uma vontade de fazer uma fila de 3 mil pessoas, ir na França no mês de julho ou de agosto é a melhor forma de conseguir. Três, pagar aqueles tours que são de ônibus, que se chamam Paris by night ou Paris sightseeing, alguma coisa assim. Aí são tours que são bacanas, mas você vai pagar um preço que às vezes é uns 10 euros. E não é necessário, porque na verdade Paris tem tanta coisa legal que você pode fazer tudo a pé. Então, o meu conselho para você seria comprar uma mapa e daí ir andando nas ruas. E se você tiver um GPS no seu celular é melhor ainda. Número 4. Dirigir em Paris. Dirigir em Paris é a coisa mais perto provavelmente da experiência do inferno que você pode fazer na Terra. Se você andar de metrô, você vai economizar tempo, dinheiro e também você vai estressar menos. Porque você não vai ter aquele trânsito danado. Só que você tem que evitar o metrô entre 5 da tarde e 8 da tarde. Porque todo mundo sai dos escritórios, aí fica ruim. Menos no mês de agosto que não tem muito parisiense. De manhã você tem entre 8 e 10 que não é legal. Também tem muita gente e também fora o mês de agosto. Mas assim, se você não pegar esses horários, o metrô é muito rápido. E ele não é muito limpo, mas ele funciona bem. E enfim, você tem que evitar de ser muito inocente. E fazer igual aqueles turistas que são um pouco assim, que acham que eles são no paraíso. Paris é uma cidade segura, mas você tem que cuidar com os pickpockets. O que você vai fazer? Você vai ficar com o seu dinheiro, a sua carteira, no bolso de frente. Tenta não deixar no bolso de trás, que é muito fácil pegar. Até às vezes ficar saindo do bolso aí, é tipo um convite para pegar o seu dinheiro. Outra coisa que você tem que evitar é cuidar quando tem aquelas meninas. Geralmente elas têm uns 13 anos, elas andam em grupos. Elas vêm com você nos lugares mais turísticos, Champs-Élysées, etc. E elas vêm com uma petição assim. Assim, assina a petição, assim a petição. Aí isso, enquanto você assinar, tem uma outra que vem bem discretamente, que pega todo o seu dinheiro e que vai embora. Tem aquele negócio também do... Não é malabarismo, mas são pessoas que jogam truques. Eles fazem assim, tipo, você tem que adivinhar onde é a bola. Eu não sei como se chama em português, mas em Paris tem muito disso. E às vezes tem um cúmplice deles que finge que ele está jogando e que ele ganha, que ele ganha. Aí você quer ganhar também, mas você nunca vai ganhar. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir o vídeo de hoje. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quais são os erros que vocês já fizeram viajando para fora? O que vocês imaginam que são possíveis de fazer em Paris também? Eu agradeço muito vocês mais uma vez. Vocês podem deixar um like e também se inscrever no meu canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.